Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês tenham curtido até aqui. Eu agora tô chegando ao fim do canal dessa minha viagem de volta ao mundo, né? De volta ao mundo dos países que eu escolhi visitar, porque tem muita coisa para visitar por aí, né? Foram dois anos de viagem e agora eu já cheguei ao fim do canal. Eu comecei a viajar em março de 2010 e viajei até janeiro 2012. No final de dezembro de 2010, depois da África, que eu fiquei dez meses na África, eu vim para o Brasil, fiquei três meses aqui no Brasil e depois em março eu fui de novo para Índia, né? Aí eu fiz Índia, África, Nepal, Butão, Indonésia e depois da Indonésia eu tava na dúvida se eu seguia para Tailândia ou se eu ia para Austrália. E aí eu resolvi ir para Austrália para visitar os amigos que eu fiz também na Indonésia no período que eu estive lá e foi ótimo também, né? Foi o retorno ao mundo ocidental e desenvolvido. E na Austrália eu fiz um trecho de avião e fiz toda a costa leste de ônibus. O ônibus lá você pode comprar um ticket e ir parando nas cidades alguns dias, visitar, embarcar de de novo e seguir. Então é isso, eu fiz de Melbourne a Cairns, que é na Grande Barreira de Corais. E as minhas hospedagens nesse período que eu viajei, eu dividi apartamento, eu acampei, eu fiquei em casa de nativos, casas que eles faziam de pousadas, né? De nativos. Eu fiquei em hostel na Austrália, que era muito caro, eu fiquei em hostel. Hosto, para quem não sabe, é albergue com beliches no quarto, com quartos coletivos, né? Eu procurei fazer uma viagem econômica, porque foi muito tempo viajando, né? E mochilando, fui com a minha mochila. É isso, pessoal. Agora eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou terminar o canal por aqui. Como eu disse no início, o canal era para mostrar meus vídeos caseiros, que estavam aí guardados no meu computador. Aí um belo dia eu vi, aí eu pensei, por que não divulgar isso com os amigos, né? Então eu fiz esses vídeos que não tinham intuito de divulgação, não eram profissionais, era só para guardar para mim. Agora no mundo da internet, do YouTube, eu resolvi divulgar. É isso, eu não pretendo mais seguir o canal. Fica essa recordação aí da minha viagem para vocês. E segue algumas fotos da Austrália para vocês curtirem. Quem quiser mais informações da Austrália, é só ir lá no meu blog, michellegloria.com. Eu vou deixar o link aí para vocês. E eu ainda tenho à venda o livro essencial, 60 reais com frete incluso para todo o Brasil. Se vocês quiserem levar essa minha aventura, um pedaço dessa minha aventura para casa, é só comprar o livro que eu remeto pelos forreios, tá bom? Então tá, gente. Obrigada, um abração. Tchau. 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 Tchau.